Joga aí, Firelight 84 está dando o que falar e nesse mesmo jogo possui vários personagens na qual vou falar exclusivamente aqui nesse vídeo do personagem chamado Capitão Então galera, nesse vídeo aqui eu vou explicar como funciona a sua habilidade, se realmente vale a pena estar jogando com ele e muito mais Então se você quer saber galera, acompanha o vídeo até o final porque eu vou mostrar tudo pra vocês Beleza rapaziada? Então, simbora para o vídeo galerinha Então galera, estou na etapa inicial do jogo, estou acostumando, estou me adaptando aos controles, aos comandos do jogo Então é um jogo que eu vejo que tem um grande potencial de crescimento, vamos dar uma chance Espero que vocês baixem o jogo e vejam se realmente vocês vão gostar porque no momento eu estou gostando Então nesse jogo aqui, como já falei para vocês, tem vários personagens Dentre eles temos a habilidade do Capitão E se esse vídeo galera, sair super bem, eu posso trazer vários vídeos aqui falando dos personagens Está certo para vocês? Então comenta se vocês querem ver outro vídeo relacionado com outros personagens também Que eu posso fazer aqui para vocês, tá bom galera? Então vamos falar um pouco da habilidade agora do Capitão A habilidade do Capitão, Tropinha, tem 3, digamos assim, o personagem vai ter 3 habilidades O primeiro é a defesa, tá bom galera? Então o que é essa defesa? O Capitão vai usar uma arma de água poderosa para desacelerar e causar dano nos inimigos Isso mesmo galera, o personagem vai criar aí tipo uma bomba de água, tá certo? No adversário, na qual vai desacelerar ele e também ao mesmo tempo vai causar dano no inimigo Então galera, eu achei uma habilidade bem interessante, é essa aí do personagem do Capitão Me ajuda demais, né? Para mim estar derrotando os inimigos Como vocês podem observar, né galera? É uma bomba bem forte mesmo aí de água Outra coisa galera, é uma instalação de barreira, isso mesmo, o Capitão galera cria essa barreira aí de proteção, tá certo? É uma habilidade bem legal que você vai se proteger, vai dar tempo de você relar um kit médico, né? Digamos assim, se curar aqui no jogo, tá certo? Então o Capitão vai criar uma instalação de barreira, tá certo? Na qual o Capitão vai criar essa barreira esférica de energia no local de impacto Outra habilidade dele galera, é o seguinte, é a anti-explosão O Capitão recebe redução de dano ao se deparar com ataques aí de efeito em área Então o Capitão galera, no momento, é um dos personagens aí que você já começa, né? Você tem a chance de jogar com ele, tá certo? Tem outros personagens, porém vocês, né? Tem que comprar, agachar diamantes para estar adquirindo aí, tá bom? Ou se não, vocês podem estar ganhando através de eventos, né? Alguns personagens Outra coisa galera, essa bomba de água, ela fica aí por um pequeno período de tempo, tá certo? E vocês tem que esperar recarregar para poder estar usando novamente, tá bom? Então, ambas as habilidades têm um tempo de recarga, tá certo? Para você estar podendo, né? Estar usando novamente aí durante as partidas, tá certo? Então, na minha opinião, o jogo tem um grande potencial, tá certo? Para crescer, né? Então, eu vejo aí que muitos jogadores estão jogando demais esse jogo É só questão também de adaptação, né galera? Então, como já falei para vocês, eu estou me adaptando ao jogo Mas, até o momento, se eu começar, né? Ter a manha, digamos assim Eu vou jogar demais esse jogo e trazer muito conteúdo para vocês Então, esperem, né? Que vocês realmente gostem desse vídeo, tá certo? Eu vou trazer tanto vídeo aí de Free Fire Não vou abandonar o Free Fire Mas eu vou continuar trazendo E também desse jogo aqui, né galera? Então, para dar uma diferenciada no conteúdo Então, eu se inscreva no canal Ative o sininho Porque vai ter muitas dicas aqui De configurações, tá certo? E muito mais Então, para não perder nada Se inscreva no canal E ative o sininho para receber mais notificação Aí do jogo, tá certo? Do Firelight 84 Tá bom, galera? Então, na minha opinião A habilidade do capitão Vale muito a pena sim Você jogar com ele, tá certo? Para você que é iniciante no jogo Vale muito a pena sim Porque ele ajuda demais, né galera? Vocês a derrotar seus inimigos Como já falei para vocês As armas descarregam muito rápido Você consegue descarregar quase o pente todo no inimigo Então, vocês tendo a habilidade do capitão Na hora vai ajudar a vocês a ganhar a trocação Tá bom, galera? Então, essa habilidade do capitão Como já falei Ele vai criar uma barreira de proteção Vai criar essa bomba de água aí bem forte Na qual vai desacelerar o inimigo E também vai causar grande dano A este inimigo Então, na minha opinião Vale muito a pena sim Jogar com a habilidade aí do capitão Tá bom, galera? Então, chegamos ao final do vídeo Espero que vocês tenham gostado Tenham entendido como funciona E se vocês quiserem mais vídeos aí Das habilidades dos outros personagens Eu posso fazer para vocês Então, comenta aqui no vídeo Para mim saber Tá bom, galera? Então, tamo junto É nóis E tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho